Meus amigos, minhas amigas, uma boa terça-feira para todo mundo. Você sabe que a gente colhe exatamente aquilo que planta. A cada dia, a cada despertar, nós começamos um novo plantio. Então, é muito importante que você tome muito cuidado com o que você vai semear nesse dia. Tome muito cuidado com o que você tem semeado, com o que você tem plantado todos os dias. O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita é. Você não é obrigado a plantar, você não é obrigado a plantar. Mas, a colheita, sim. Você será obrigado, obrigada a colher aquilo que você semeou, aquilo que você plantou. Então, se nós colhemos aquilo que nós plantamos, precisamos tomar cuidado. E eu pergunto agora para você que está aí me vendo, me ouvindo, o que você tem semeado, que tipo de semente você tem plantado todos os dias. Muito cuidado, porque lá na frente, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Aliás, muitas pessoas hoje estão colhendo o que plantaram lá no passado. Algumas estão colhendo frutos doces, outras amargos, porque nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Então, já que colhemos aquilo que plantamos, e você deve estar colhendo hoje, com certeza, o que você plantou lá atrás, muito cuidado, escolha o que você vai colher futuramente. Escolhendo as sementes que você vai plantar hoje. Bom dia, mas bom dia mesmo.